Na última edição de 15 minutos de Udemo, alertamos os colegas, os alunos e a comunidade escolar sobre as fraudes que estão acontecendo com relação à frequência e ao aproveitamento dos alunos. Segundo a Seduc, dois itens importantes na avaliação do diretor e do vice-diretor serão aluno presente e prova paulista. Como nós já conhecemos bem essas fraudes, a Seduc decidiu alterar a estratégia. Aluno presente, com relação à frequência, não mais será lançada presença para o aluno ausente, mas sim o código DISPENSA, sem explicar as razões dessa dispensa. Estando ele dispensado, não ficará com presença nem com falta, será excluído do cômputo global da frequência escolar. Portanto, a frequência escolar tenderá a aumentar, uma vez que os alunos faltosos deixarão de ser computados. Prova paulista. Com relação ao aproveitamento, professores foram surpreendidos com notas já atribuídas aos seus alunos pelo sistema nas plataformas. Também, notas que já haviam sido lançadas pelos professores foram alteradas pelo sistema para notas mais altas. Por exemplo, uma nota 1 que passou a 9,73. Além disso, um comunicado afirma que o professor, se quiser, não será obrigado a utilizar a nota da prova paulista para o cálculo final. Claro, como os alunos foram mal nessa prova, isso iria mostrar a realidade da escola pública estadual, que não é nada boa. Em resumo, colegas, novas fraudes para tentar esconder os problemas que a Seduc não conseguiu resolver. Ao contrário, piorou a frequência e o aproveitamento dos alunos. Algo como tentar tapar o sol com a peneira. Aliás, se peneirar esse time, não fica ninguém, só o salto financeiro das empresas. É Renato Feder, né, que chama o secretário da Educação? Isso, isso. Ele não foi demitido ainda? Ele não foi demitido ainda? Ele não foi demitido ainda? A educação precisa de um educador, e não de um vendedor. Repórter, emo O que vai pelas nossas escolas e diretorias? O que vai ser o secretário da Educação? Quem vai ter um educador? A educação precisa de um educador, e não de um educador.